Eu quero explorar diversos pontos da liberdade, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade. E eu tenho vivido um momento de muito aprendizado. Na verdade, eu acho que a vida é um eterno aprendizado, né? Quando a gente tem instrutores logo cedo na nossa vida, deveria ser os pais, eu acho que isso pulpa muito o sofrimento mais pra frente nas nossas vidas. Mas muitas pessoas como eu não foram criadas com pais nem com referências masculinas e que o seu professor acaba sendo a própria vida. Mas, sem vitinizar, a gente cai, levanta, aprende e tem que continuar porque a vida continua. Vamos falar de liberdade. Liberdade política. Desde 2018, nas eleições a nível federal, eu gostei de opinar sobre política, participar e conhecer principalmente pra ter base naquilo que dá opinião. E uma cultura que eu percebi aqui no Brasil é a cultura do futebol, né? Do time, do torcedor, a qual a gente briga um com o outro e não abre mão do seu time. Por mais ruim que o seu time... Na minha infância, vou dar um exemplo aqui. Na minha infância, até meus 10 anos mais ou menos, eu herdei a má notícia, a má virtude de ser um botafoguense, me desculpa aí os botafoguenses, mas era um time que não ganhava nada, eu sofria bullying na escola, um time que só perde, que não ganha nada e continua assim até hoje. Mas esse não é o caso. Só que como torcedor, a gente defende com unhas e dente. É loucura, né? Não nega os fatos, vira um negacionista dos fatos. Não, não é bem assim, é que pá, 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 pá. Mas ali, quando eu comecei a ter opinião própria, quando eu comecei a ver futebol, eu mudei de time. Com 10, 11 anos ali, eu gostava muito da dupla de atacantes do São Paulo, Dodô e Denilson. Cheguei a pegar o finalzinho da carreira do Raí. Vi França, vi vários jogadores ali do São Paulo e sempre fui um grande admirador do Rogério Sem. Até porque, quando eu jogava futebol, quando eu tentava, eu era goleiro, né? Então, tinha uma identificação muito forte e gostei do São Paulo, principalmente quando o São Paulo ganhou um título em cima do Botafogo por 3x1, que foi o último torneio que veio em São Paulo, se eu não me engano, no ano de 1998, onde surgiu o Kaká, ao qual eu pude acompanhar a carreira dele inteirinha. E ele entrou, saiu do banco de reserva, fez dois gols, o São Paulo foi campeão. Falei, pô, é esse time aí que eu quero torcer. Porque foi uma decisão minha, né? Então, nós, seres humanos, a gente herda algumas coisas dos familiares. Religião, time de futebol, opiniões sobre diversas coisas na vida. Mas chega uma hora que você tem que ter sua opinião própria e fazer suas escolhas. Por exemplo, eu como religião. Eu nasci numa família que cagava e andava, assim, por questões religiosas. Então, eu pude escolher, não fui influenciado, que tipo de religião a pessoa me identificaria e tentaria seguir aí. Que também não é o caso desse vídeo. Mas o que eu tô falando aqui é liberdade. Liberdade de fazer escolhas, né? Outro tipo de liberdade que eu acho muito louco de falar é sobre a liberdade política. Em 2018, eu apoiei a candidatura e a campanha do então, até agora, presidente Jair Bolsonaro, mas não gosto da gestão dele. E eu me sinto no direito como eleitor, não somente cobrar, mas também mudar de opinião em relação à gestão e à pessoa em si. Então, ele, pra mim, não cumpriu nada daquilo do que tinha falado em campanha. Tem lá N motivos e fatores, mas é um tipo de coisa que eu não mudo. Minha opinião, eu só vou mudar se tiver fatos e se eu ver que eu estou errado. Fora isso, eu não vou mudar. Então, no momento, eu acho que eu agir certo. Há mais de um ano, não apoio mais esse presidente. E também na esfera municipal. Eu acho que eu não tenho que ficar tratando político como um time de futebol. Não. Eu, Edgar, eu quero acompanhar, participar, mas eu quero ter o direito de cobrar. E se for o caso, mudar de opinião. Se eu achar que aquilo ali não está de acordo com os ideais que eu acredito. E ideais esses que eu estou mencionando aqui nesse vídeo. O ideal da liberdade. Que, pra mim, é uma virtude. A liberdade de expressão. A liberdade de eu escolher um candidato. A liberdade de não querer mais estar com esse candidato, desde que eu tenha algum motivo plausível pra isso. E, pra mim, é uma coisa hoje, que eu aprendi, igual eu falei pra você, que a gente não aprende quando criança, mas a vida vai te ensinar de algum jeito. E hoje, uma coisa que eu não abro mão é da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de ir e vir. Então, tudo aquilo que vir contra a isso que eu defendo, eu sou obrigado a me posicionar. Entendeu? E não quero ter uma vida onde eu tenho que ficar agradando um grupo de pessoas. Tanto na política, como na religião, como no futebol. Eu quero ter a minha opinião, quero ser independente. Se um dia eu concorrer a algum cargo eletivo dentro da minha cidade, eu acredito que isso tem que vir acompanhado de desenvolvimento financeiro pessoal, falar um outro idioma, ter uma faculdade, pra estar completamente apto pra uma função que exige muito nas suas questões burocráticas em si, e também podendo estar sendo exemplo, né? Porque a quantidade de pessoas que eu vejo ingressando no setor público como uma forma de sobreviver é gigantesca. E eu não quero ser mais um desse grupo, né? Então, eu quero realmente fazer diferente. Porém, também, quando eu penso, eu falo de, poxa, uma pessoa resolvida financeiramente, pra que ela vai entrar em política? Onde você só toma madeirada e tem que tomar mesmo, porque político, a gente tem que sempre manter com os olhos abertos, e sempre em estado de vigilância, e descer a madeirada neles. Político existe pra ser cobrado, e não pra ser tratado como um patrão. Patrão é uma empresa privada. Na vida pública, quem é patrão somos nós. Então, político, ele só serve pra descer a madeirada. Inclusive, se um dia eu vier a ser e conseguir uma vaga dentro de um pleito que eu for político, eu não quero amiguinho, eu quero que desça a madeirada. Tá errado aqui, tá errado ali. Porque eu quero fazer isso hoje. Eu quero ter essa liberdade de fazer isso hoje. E, até porque, político, ele tá ali justamente pra atender as nossas necessidades. E não ao contrário. Então, político tem que ser cobrado sim, tem que descer a madeirada neles, e não tem que ficar elogiando, não. Isso eu aprendi agora, recentemente. Eles fazem mais do que obrigação. O valor que eles ganham, tanto da esfera federal, a esfera municipal, eles são pagos pra nos servir. Não é na empresa privada. Na empresa privada eu sou pago, então eu devo satisfação, obediência, ali pro empregador. No setor público é o oposto. Então, esse é o meu vídeo de hoje, sobre liberdade. Eu quero ter a liberdade, eu tô adotando algumas medidas de renúncia em mim mesmo, pra mim ser verdadeiramente livre. Eu não quero ser um cara movido por as coisas mais bestiais e básicas da vida. As necessidades, que é o quê? A necessidade de se alimentar, necessidade de segurança, necessidade de sexo. E é onde você fica buscando meios, formas, pra poder obter essas coisas. Eu prefiro trabalhar, me desenvolver em cima dessas virtudes e não de instintos. Eu vejo os homens se matando por conta de mulher, pra conquistar. E hoje eu coloco em mim assim e falo, cara, pra que eu preciso disso? Eu vou correr atrás do meu futuro, da minha vida, do meu desenvolvimento financeiro e em cima dos valores que eu acredito. Então eu quero ter essa liberdade. Liberdade pra mim é algo muito importante. Eu quero ter liberdade também de futuramente falar, bom, não, eu quero ter uma pessoa comigo pro resto da vida. Eu quero ter a liberdade de ele estar aqui agora fazendo esse vídeo ou não, não quero estar fazendo o vídeo. Então liberdade é uma coisa que nós devemos zelar como princípio de vida. Pra gente andar em cima de alguns pilares, para que a nossa vida tenha sentido, significado e algum sucesso. Então o recado do vídeo é que você também busque o que te move, por que você existe, o que eu vou fazer amanhã e não viver com o instinto básico de comer, beber, sexo. Nós estamos aqui e existem coisas muito maiores pra estar fazendo. Beleza, galera? Então hoje eu quis falar um pouquinho assim de liberdade, trazer o meu público lá no Facebook pra uma videochamada que eu fiz lá trazer pra cá. e pra que vocês conheçam os cursos aí que eu tô disponibilizando no canal, tem vários, sempre tô disponibilizando livros. Eu procuro opinar pouco, falar menos e colocar mais conteúdo de valor pra vocês aí. Beleza, galera? Então eu peço aí mais uma vez o like, a sua inscrição e muito obrigado aí por deixar esse joinha aí e um comentário aí do que vocês querem que eu fale. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!